Música Olá amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, sessões que acontecem às quartas e quintas-feiras e que você acompanha ao vivo direto do plenário. Hoje, respectivamente, dias 9 e 10 de maio de 2012, com particularmente destaque para um processo cujo julgamento, na verdade, se aproxima e gera uma grande expectativa, que é a ação penal 470. Tivemos mais uma questão de ordem apresentada em relação a esse processo. É, mais uma questão de ordem trazida pelo ministro Joaquim Barbosa, relator da ação penal, propondo uma forma diferente e ágil, uma forma de aligilizar o julgamento dessa ação penal, que conta com aproximadamente 38 réus. Na verdade, esse foi um dos destaques dos julgamentos da quarta-feira e também outros temas de grande repercussão, como o sistema de cotas em universidade pública, no caso a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, voltou a ser discutida no plenário do Supremo Tribunal Federal e também a declaração da inconstitucionalidade de parte de um artigo da Lei de Drogas de 2006. Talvez o telespectador até já se pergunte, mas como assim o julgamento da ação penal 470 vai ocorrer? E aconteceu alguma coisa, um julgamento já, uma decisão de ministros na sessão plenária desta quarta-feira? A que está aqui, tivemos uma nova questão de ordem apresentada na estação penal 470. As questões de ordem, elas são apresentadas justamente nesse caso trazidas pelo próprio relator do processo, o ministro Joaquim Barbosa, sobre pontos que às vezes são levantados até mesmo pelas partes, pelos advogados e que têm que ser resolvidas para garantir o bom andamento dos trabalhos. Neste caso especificamente foi um ponto levantado, melhor, dois pontos levantados pelo ministro relator Joaquim Barbosa, já procurando agilizar os trabalhos. Por quê? A ação penal apura a responsabilidade de 38 réus no suposto esquema de compra e apoio político durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inicialmente eles eram 40, mas atualmente são 38 réus que têm a expectativa desse julgamento. E a expectativa é de que seja o maior julgamento da história da Suprema Corte Brasileira, sendo que aqui é uma corrida contra o tempo para evitar que ocorra a prescrição do caso. Para agilizar os trabalhos exatamente, o relator do processo, o ministro Joaquim Barbosa, apresentou a questão de ordem como propostas de agilização dos trabalhos, antes mesmo do julgamento propriamente dito começar. Na sessão da quarta, o tema foi colocado em duas fases. Na primeira proposta, o relator sugeriu que o relatório de 122 páginas produzido pelo ministro relator seria resumido a apenas duas ou três páginas. Essa medida seria exatamente voltada para acelerar a realização do julgamento, cuja duração estimada pelo relator deve ser de pelo menos três semanas. Para ilustrar, ressalto que somente a leitura integral do relatório pode levar a uma sessão inteira. Da mesma forma, só as sustentações orais dos 38 réus podem estender-se por até 38 horas, mas somadas às quais devemos somar as horas que serão conferidas ao União de Procurador-Geral da República. No revisto do artigo 132 do Regimento Interno do Supremo, segundo o qual, cada uma das partes falará pelo tempo máximo de 15 minutos, excetuada a ação penal originária, que é o caso, na qual o prazo será de uma hora prorrogável pelo presidente. Assim, com o propósito de tornar mais célebre o julgamento do feito, eu proponho que o relatório da ação penal seja lido da forma mais suscita possível, talvez enunciado apenas, já que todos têm acesso ao seu conteúdo já há pelo menos quatro ou cinco meses. O ministro Marco Aurélio divergiu no sentido de que entendeu que não caberia a apresentação de questão de ordem, mas, nesse caso, sobre o relatório sucinto, diz que vai aguardar até a apresentação desta versão à época do julgamento, desta versão do relatório, esta versão resumida à época do julgamento. O segundo ponto levantado pelo ministro Joaquim Barbosa foi sobre o tempo de sustentação oral para o Procurador-Geral da República. A nossa lei, de 38 de 90, não é precisa a esse respeito, tampouco o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Fala-se apenas em uma hora, as partes. E me parece evidente, num caso como esse, que há no polo passivo 38 réus, e no polo ativo apenas a acusação, me parece incontornável, uma deliberação da nossa parte, quanto a esse tempo a ser concedida ao Procurador-Geral, numa preocupação de equidade, de assegurar, na medida do possível, essa igualdade de armas íncita ao processo penal. Eu proponho que se dê a... A não ser que o Ministro Procurador-Geral desse de outra forma, eu acredito que cinco horas de sustentação seriam o suficiente. O Ministro Marco Aurélio fez algumas observações, algumas considerações, sobre o tempo destinado à acusação, neste caso, e o princípio da chamada paridade de armas. Se a gente levássemos às últimas consequências, o que a da Pelegrina, a Pelegrina Grenoble, apontou como paridade de armas, teria a acusação, o direito de sustentar, durante 30... Quantos são os acusados? 38. 38 horas. 38 horas. Creio que nem o Fidel Castro, quando estava no auge dos discursos, chegou a tanto. Pois é. Mas, Presidente, vou pedir venha para acreditar em um princípio básico, que é o princípio da razoabilidade. Sua Excelência, o titular da ação penal, saberá dosar ante o contexto, ante a complexidade da causa, ante o envolvimento de tantos acusados, do que elastecida a competência do tribunal, a sustentação. É como me pronuncia. Vossa Excelência não fixa um tempo, deixa a... Alguém soube para fixar tempo para a sua excelência, não? Muito bem. Diante de um processo que já se disse diferente dos demais processos. Bom, Karina, vamos fatiar aqui o tema. Na verdade, houve uma decisão já dos ministros do Supremo exatamente nesse sentido. Primeiro, em relação ao primeiro ponto proposto pelo ministro relator, do resumo, da versão resumida, na apresentação do relatório, e também a questão do tempo de apresentação oral no plenário do procurador-geral da República, nesse caso. Agora, houve várias considerações, quase uma discordância do ministro Marco Aurélio em relação a esses pontos, quer dizer, não foi uma decisão ainda unânime nesse sentido. É, o ministro Marco Aurélio ponderou que esse processo seria igual a tantos outros processos penais, tantas outras ações penais se tramitando aqui no Supremo Tribunal Federal e que não deveria o Supremo, a Suprema Corte, destacar um tratamento diferenciado a ela. Na verdade, há uma grande complexidade, há um interesse muito grande da mídia sobre o resultado desse julgamento, mas para o ministro Marco Aurélio isso não seria suficiente para alterar o processo de julgamento desse tipo de ação. Existe o regimento interno, existe uma lei específica para o tratamento e o ministro entendeu, então, que não caberia a proposta da questão de ordem pelo ministro Joaquim Barbosa. Mas, ultrapassado essa manifestação do ministro Marco Aurélio, passou-se, então, a discussão das duas propostas. No relatório sucinto, o ministro Joaquim Barbosa disse que, inclusive, esse relatório estará disponível para as partes e advogados em seu gabinete, a versão eletrônica também já teria sido distribuída a todos os ministros e que, no dia do início do julgamento, ele supôs que, talvez, gastasse, para a leitura das 122 laudas de relatório, pelo menos uma sessão inteira, o que seria demasiadamente exaustivo. Então, sugeriu que ele pudesse fazer esse relatório já disponível, então, portanto, garantindo essa ampla defesa, esse conhecimento, a ciência do teor do relatório a partes, advogados e juízes, fazer um breve relatório, uma análise bastante sucinta dos principais pontos e, no máximo, três laudas e, com isso, acabaria dando sequência, iniciando as sustentações orais. Esse foi um primeiro ponto na questão de ordem que foi, de uma certa forma, acompanhada pelos demais ministros, mas com aquela observação feita pelo ministro Marco Aurélio. E, no segundo ponto, acerca da sustentação oral do procurador-geral da República, o regimento interno e a lei respectiva dizem que a acusação tem direito a uma hora de manifestação, mas o ministro relator entendeu que, por serem 38 réus, não haveria essa paridade de armas, deveria ser dado um prazo um pouco mais dilatado ao procurador-geral da República, considerando esse número extenso de réus. E propôs, então, que fossem de cinco horas. O ministro Marco Aurélio também discordou, entendendo que, se são 38 réus e vai alargar o tempo de sustentação, por que não dar 38 horas, então, pelo procurador-geral da República? Paridade com paridade. Surgindo até a brincadeira que ele fez em relação aos discursos de Fidel Castro. De toda forma, por maioria, os ministros também acabaram concordando com a proposta na questão de ordem trazida pelo ministro Joaquim Barbosa e até mesmo o procurador-geral da República se manifestou, foi concedida a palavra a ele para se manifestar, cinco horas seria não o suficiente, mas o tempo razoável para que o procurador pudesse apresentar a sua acusação e fazer a explanação antes mesmo do início das sustentações orais feitas pelas defesas. Tudo indica que será uma maratona e maratona que você vai acompanhar aqui na TV Justiça. Destaque da sessão plenária da quarta-feira, vamos para mais um destaque também da semana o julgamento do recurso extraordinário 597.285, relator-ministro Ricardo Lewandowski. Aqui a volta da questão das cotas ao Plenário do Supremo, um recurso extraordinário em que um estudante questionava os critérios adotados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul para reserva de vagas. A universidade destina 30% das 160 vagas a candidatos egressos de escola pública e a negros que também tenham estudado em escolas públicas, sendo 15% para cada, além de 10 vagas para candidatos indígenas. O estudante formou que prestou o vestibular para o concurso de administração em 2008, primeiro ano da aplicação do sistema de cotas e foi classificado em centésimo ou trigésimo segundo lugar. Segundo a defesa, se o vestibular tivesse ocorrido no ano anterior, ele teria garantido vaga, mas no novo modelo concorreu apenas a 112 vagas restantes. O relator entendeu que o sistema da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é constitucional. Eu entendo que estes critérios estão em conformidade com aquilo que decidimos na DPF 186, não há nenhuma discrepância, penso que cada universidade deve realmente ser prestigiada no que concerne o estabelecimento destes critérios, sobretudo, como foi dito da tribuna, desta universidade que é uma das maiores e mais reconhecidas no país em termos de excelência acadêmica, certamente soube estabelecer critérios concentrâneos com a realidade local. E, de mais a mais, como disse, a meu ver, corretamente, o ministro Gilmar Mendes, nós estamos passando por uma fase de um certo experimentalismo, em que cada universidade procura atender as metas e as diretrizes estabelecidas na Constituição, sobretudo, naquilo que respeita ao atingimento de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Dito isso, Sr. Presidente, pedindo um vênia mais uma vez pelo resumo que fiz, eu estou, então, conhecendo do recurso extraordinário, mas negando provimento ao mesmo econômico. Houve divergências sobre esse assunto e é o que você vai ver no próximo bloco de plenárias e ainda o destaque da sessão plenária da quinta-feira, dia 10 de maio, no plenário do Supremo Tribunal Federal.